Isso é mesmo que eu fosse humano, senhor. É. Tem que ter cuidado, um carinho a mais. Quem quer um gosto de carinho? Tem. O tamanho disso daí. Essa vida não leva nada mesmo, né? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Graças a Deus, e o senhor, senhor Carlos? Graças a Deus, melhor agora. E aí? Graças a Deus, tudo bem. Vaquinha tá chorando muito aí, esperando... Ela só deu um berradinho. Só um berradinho? Só um berradinho? Então vamos descer lá pra nós conhecer? Vamos. E esse grandão aqui? É ela ou ele? É ela. Que gracinha. Vai pra dentro. Fica aqui. Vai ficar. Olha aí, perigo. Perigo de eu pisar nela. Chegando que ela... Tudo bem? Vaquinha. A outra pega ela. Aí eu não facilizo ele pra ficar machucando, hein? Ô, senhor Carlos, como é que é a rotina do senhor aqui, senhor Carlos? Aí, eu me dou serviço. Aqui é o trabalho de... A diária aqui, né? Hã? Trabalho de corda, eu corto. Tiro meu leitinho. Dá 6 mil e eu já sou pra cima novamente. Vou trabalhar aqui. Ah, senhor tem serviço aqui. Eu trabalho aqui dentro. Aqui dentro. O pessoal. É. A gente tem que notar, né? O que que o senhor faz? O senhor capina? Eu capino, roça terreno. Roça terreno. Tem uma chaca lá em cima, eu já peguei pra me cuidar direto. Direto. Eu trabalho só cuidando da chaca. Ah, ele já te paga quase que mensal, né? Mensalidade. Mensalidade mesmo. Entendi. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá todo dia. Aham. Eu vou lá atrás das cachorras. Esse é um fixo. Isso. Os outros são uns biquinhos que pega nas horas vagas. Essa chaca aqui mesmo, eu roço. Uhum. Aí, precisou de roçar, ele já me ligou. Cara, já pode ir roçar. Aí eu vou e roço. O senhor usa roçadeira ou o senhor usa roçadeira? Roçadeira. Roçadeira. A Deus mesmo? Não, a minha. A sua? Ah, só pra isso mesmo. Só pra trabalho mesmo. Eu tinha uma pequenininha que eu cuidava aqui na roçadeira. Aí, ela era muito fraquinha aqui, amor. Entendi. Aí eu peguei e fui comprar outra, eu conversei com o rapaz lá e falei ó, se fosse assim, eu comprar uma melhor. Uma melhorzinha. É porque o senhor tá trabalhando diversas vezes, né? É importante. Direto. Graças a Deus é direto. Eu tô vendo ali que o senhor tem umas caixas d'água, depois eu quero que o senhor traz eu aqui pra ver. É peixe? Aquilo inventou morda, é? Tilápia? Ele pôs tilápia e... É que o vento morda agora? Carpa? Não, é... Não, é... É tilápia e... Pirapitinga. Pirapitinga. É. Mas é pro gasto de vocês aqui. Você que tá inventando morda, hein senhor? O que é? Você gosta de inventar morda? Se o senhor tá falando do... Do seu filho, eu ia te perguntar. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho. Eu tenho... Dois, rapaz. Dois, rapaz, né? Uma já é casada, tem uma miniatinha que tá com seis meses. Uhum. E ele... O outro é solteiro. O mais velho é solteiro. Que é o que vem cá? É o que vem. Todinho. Ah... Eu fiquei mexendo com os peixinhos dele ali. Entendi. Vai, vai. Ué, só achar que ela é bem diversificada, ué. Tem uns ganchos bonitos ali, ó. Eu fiquei dele também. Aí eu... Eu dei uma mudada aqui. Eu ficava lá de cima aqui. Aí eu peguei pra atrasar. O abaixo dele tava muito baixo. Entendi. Aí eu quero mudar, eu quero ajudar certinho. Eu comecei agora. Mas eu falo assim. O senhor tem bastante animal, né? Tem. Esse aqui é mais grande. Agora eu... Delirio a zero. É dos meninos. É dos meninos, né? É dos meninos, né? Esse aqui é o... Ganso africano? Ou é sinaleiro? Como é que se chama? O sinaleiro é o branco, né? Ah, tá. O branco é o sinaleiro. Esse é o africano? É. O branco é melhor. Ah, ele é melhor? Aquele é bom. Aquele é a quantidade dos outros. Você vê gente estranha e baixa em cima. Eu tô com uns ganhos pra vender. Você não conhece alguém que compra, não? Rapaz, você... Eu acho que é um casal... Branco. É... Ele é aquele acinzentado do bico laranja. Será que esse que é o branco? Aquele é bom. É bom? Aquele é bom. Ele é procurado. Então, eu não... Eu não sei. Eu cheguei a anunciar ele, mas... Eu queria ver se eu achava pelo menos uns cem reais em cada um. Eu vou falar pro meu menino. E ele vem tentando contar. Eu passo o telefone pra ele. Tá bom. Porque ele mexe com o rolo. Ah... Ele tem o... Ele tem o... Ele vai saber a pessoa que vai... O rolo de... 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 Você não vai nem acreditar. Você acredita que ele só tem um ano e três meses. Nossa! Parece que o bicho já está até irado. Um ano e três meses ele tem. Rapaz! Mas só que, que nem eu falo, você tem que cuidar do bicho com carinho. Cuida bem, né? Eu não tiro o leite. Ali, ó. Ali é nelore? É nelorável. Aí o que eu faço? Eu solto, vou tirar o leite, eu já deixo para o bezerro. Enquanto ele não chegou a desmamar, eu deixo em mamar, mas na vontade. Você não pode rapar o peito. Tem gente que vai rapar o leite, só eu digo. Depois até o bichinho pô já, eu não faço isso. O leite é dele. O leite que o senhor tira aqui é só para o gasto, senhor. A gente faz, mesmo que eu faz de queijão, tem gente que pede, aí a gente vende. Acaba vendendo o que sobra, né? Claro que tem uma mulher ali em cima que é cinco litros. Ó! É. É sempre assim, graças a Deus, sempre tem gente que ganha uns trocadinhos. Que benção, né, senhor Carlos? Graças a Deus, senhor. E esse mangueirinho do senhor aqui é moderno, ele já tem até um telhadinho de zinco. Essas telhas aqui, elas são onde é que eu estou trabalhando, né? Sobrou essas telhas, aí eu peguei, procurei esses de um dia, olha lá, cara. Já tem uns contos nesses aí, tá feito. Olha! E você sabe quando ele paga o meta? Não, eu conheço, aí o meta é 200 reais, quase o meta. Quando ele comprou lá, ele comprou e guardou lá, ele pagou 180 um metro. Olha! Aí até quando eu não dá 200 contas, ele pode levar essa pra você e eu pego, que as eram forradas, né? Ah, sanduíche! Isso! Aí eu peguei isso, disse que eu abri essa pra ele, e eu não, os meninos. Você e seus filhos? É, os meninos. Desculpa! Não foi nada não. Vai! Esse é o bezerrinho. Macho? Fêmea. Fêmea? É. Pro senhor é melhor fêmea? Pra mim é. É o último, diz que eu tô correndo até agora que saiu a fêmea, ele só saiu só macho. Só saiu é macho? Aí quando o senhor consegue uma femininha, é bom que ela vira uma próxima mãe. Aquela aí vai ter outra vaca. Outra mãezona, né? Deus quiser. E o, a potrinha aí, na hora que nasceu? Esse aqui é macho. É macho. É, esse aqui é macho. Aí não faz diferença pro senhor, o cavalo. Não, acho que é pra ele, eu me unido, ele, quando dizer, já deu pra minha netinha, essa aqui, essa aqui é de, é da alha. A alha é a minha netinha. Que gracinha. É legal. Vai ser um cavalão. Olha lá. Um, 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 um. Pode ficar tranquilo, não é que é bacana não, tá? Ah, então, tem isso, né? Que é as estranhas, né? Tá vendo eu, que sou um cara diferente com equipamento. Eles conhecem de nós. É, né? Uma pessoa diferente, ela já fica velha conta. Já, já mija, já... Não, mas esse aqui, ó. Esse aqui é normal. Esse aqui é normal. É, mas a vaca piou ela. Ela dá uma mijadinha pra relaxar. Pra não soltar o leite. Vai lá, vai. E a raça dessa vaca do senhor? Pra falar a sua verdade, eu não sei a racinha dessa vacinha. Eu, na gente, comprou ela, senhor. Você vê o jeito que essa bezerra era brava. Mas era brava, mas brava mesmo. Hoje, foi cabelo, né? É onde é que eu quero. É o tratamento, né? Do senhor, né? É o jeito de cuidar, né? O senhor deve cuidar com carinho, né? O bichinho gosta que você cuide dele com carinho. Dá carinho, né? Não é? Tem jeito que só pensa só no espancar. Eu não bato. Não pode, né? O bicho não vai conversando, você leva o bichinho onde é que quer. Aí. Criação não merece, né? O resultado tá aí, né? Os bichos estão tudo aqui em volta. Se você fosse um homem brabo, eles já estavam tudo correndo assim. Você tentava fazer o... Agradar o bichinho. Tá certo. O bichinho é mesmo que eu fosse humano, senhor. É. Você quer cuidado. Um carinho a mais. Quem não quer um gosto de carinho? É verdade. Falou tudo. Quietinho, quietinho. Quietinho, boa muita mão. Aí o senhor amarra o bezerro na perninha dela. É. Quietinho. É, amigo. Eu filmei um senhor também que tem uma... Só que a dele é Gersi e o Fiote é Nelore. Quem? Eu filmei um senhorzinho. Ele tem uma Gersi, a mãe. É. E o pai é Nelore. Também. Bezerro branquinho. A gente vai falar com a vaquinha. Mas eles falam que ela doerce fácil demais, hein? Ela é muito fraca, né? É. Esse gado do senhor deve ser um gado mais rústico. É. Porque é mais natural, né? Mais... Mais natural e tem mais espesso. Mestiçado, né? Ai, ai. Olha. Quietinho. Pode meter a mão. Quietinho. Quantos litros de leite ela dá, o senhor? Se ela dá cinco ou dia quatro. Porque aqui eu tiro desde aqui, ó. O que ela manda aqui, eu tiro. Aí o fojo é do bezerro. Eu já não tiro ele. Ah, o último. O último dele é do bezerro. Ele... Se for a média de um litro, dois litros de leite. Uhum. É o suficiente. O bezerro é do bezerro. Porque aqui tem gente que solta. Aí a hora que põe aqui pra mamar novamente. Ele solta o leite. Uhum. Soltou ele, solta mais uma vaca de novo. Eu não faço isso, não. Deixa que já é. O bezerro é do bezerro é do bezerro. O bezerrão aí, o macho aí, o senhor tá pensando em vender, mas por que que o senhor vai fazer outro negócio? Não, pra mim criar ele não compensa. Eu pago a inseminação, eu pago 150 reais. Pra inseminar? É. Aí você escolhe o macho? Aí eu escolho. Aí o rapaz vem aqui, ele vem aqui, ele vai pôr por 150 reais. Esse é filho dela? É. Eu quanto faço ela? Um ano, três meses. Tá brutão, né? É. E ele vai ficar maior ainda, né? Ele é de outubro. Outubro? Ele é de outubro. Olha. Olha o tamanhozinho que tá aí. Eu, futuramente eu quero comprar um bezerrinho pra me criar de cabresto, mas criar de sela. Mansar ele. Aí eu vou... Ter vontade. Se você fazer isso, eu conselho a você castrar. Castrar, né? Porque ele fica muito... Na hora que chega a hora que ele tá com... Como se fala, né? É, mel... Aí é dele... De ele pisar. Aham. Aí ele fica estressado. O meu menino tinha um. É. De sela? Aham. O senhor conhece alguém aqui na região que tem? Não, o meu menino conhece. Ele conhece? Conhece. Pois eu vou querer que o senhor passe o contato dele. Ele ia mançar, essa aí eu ia ver a anão, pai, eu mança, depois... A gente põe o amor e depois tem que vender. Esse aqui não era um. Aí ele tá de cabresto só. Esse é só cabresto. Poxa, ele não deu o que eu quero. Negão aí. Já põe o nome dele negão mesmo. Já nasce o nome negão. Essa aqui já põe o nome dela, é princesa. Princesa. É neguinha. A pequenininha aqui. É princesa. E o trato, senhor Carlos? Aqui tem uma área de meio ambiente. Então, até onde a gente pode mexer, eu peguei e passei um arame. E tudo com o capim. Ah, o capim. Que ali é o que eu aprendi. Não tem capim, eu busco nada. Busca lá também. Chegou a faltar pro senhor na seca? Capim seco. Na seca faltou? Aí tem que comprar silo. Aí eu compro silo. Tá bom. Aí tem que comprar que o bichinho fique sentindo. Eu compro silo, ração. Porque tem a ração concentrada ali. Você põe um litro. Você põe pra ela? Todo dia? A raçãozinha? Tem que pôr. Agora não. Só na época que precisa mesmo. Porque aí você põe um litro de ração. É a cor fica sustentada o dia todo. É, né? É. Só sai de casa. A ração é o quê? Uns cem real o saco? Ou mais? Cento e cinquenta é quanto? Cento e cinquenta. A ração tá. E ela dá pra quantos dias mais ou menos? Só se você ir terminando com um capim. Aí você ainda pode fazer. Eu dou uns trinta de um saco. É, né? Agora se não for, você tem que usar dois sacos por mês. Por mês. Vixe, aí fica puxado, né? Fica. Aí dá pra gente tocar no barco. Vai tocando, né? Essa aqui é do meu avalecer. Essa aqui é o sonho da minha esposa. Era ter uma vaquinha. Quando nós compramos a chá que eu ia ver, eu queria uma vaca. Não, nós compramos. Eu compro essa beleza. Hoje é vaca. Hoje é vaca, né? Eu filmei uma vaquinha nelório de um homem aí. Doze litros de leite ela dá num dia. Nunca vi falar isso. Nelório? Só que ela é misturada, mistiça. Ah, ela é cruzada. Cruzada. Nossa, que bom, hein? Brancona, chifruda. O cara deixou até o chifre dela. Brancona grande, doze litros. Tem lá no canal, depois eu vou mandar pra você ver. Nossa, é doido aí, né? Aí é bom, né? Que eu nunca vi falar que nelório dá muito leite, né? Eles dá pouquinho, né? Quando você chega e pega uma vaca boa, é três litros. Então. Três litros, mano. Só que o bezerro dela também é diferenciado, né? É. Mas pra o bezerro sai só gordo. Bezerrão forte, né? Parece que o leite é mais forte. Isso, me falaram isso também. Que o leite é mais forte. Que o leite é mais gordo, né? É como se não fosse uma égua. Você viu? Olha o tamanho do jeito que tá o bezerro, o pudrinho dela. E dá uma mexer aqui de leite. Então, né? Não se tirou pra minha menina. É que o leite dela é mais forte, né? Isso aqui tem remédio, né? O leite do cavalo? É. Eu vi esses dias que tem... A pneumonia não tem uma coisa melhor pra criança. Tem uma raça em outro país aí que se tira leite igual de vaca. Aí, ele pegou e falou, não, pai, eu vou fechar aí pra eu tirar. Aí eu peguei e fechei. Pô, só dá um copinho assim. Um copo americano. Eu vou pôr no vídeo aí pra turma ver. Eu vi num vídeo aí o povo tirando leite. A égua com uns peitão igual de vaca. Com o povo tirando leite dela. Até é boa. Sem brincadeira. Eu nunca vi, não. Eu vou pôr no vídeo pro povo assistir aqui, pro povo ver. Que não é mentira. Mas é... Tem um país que eles devem ter selecionado, né? As éguas, né? É igual cabrita. Cabrita, um masco, um chego é um litro e meio de leite. É, né? Tem uns lugares que dá três litros de leite. Olha. O ex-patrônio da minha... Não, eu não... Tem uns lugares que dá três litros de leite. Então, eu não sei se... Quantos litros que dá. Peito da égua, normalmente, a gente não consegue nem ver, né? Não é isso, mas é assim, ó. Imagina pegar pra tirar leite dela, né? Por quê? Mas lá não. Lá eles têm umas... É, também, conforme vai puxando, eu vou aumentando. Às vezes, eu vou aumentando, né? Pode ser. É, pode ser isso. Aqui, ó, a propriedade do senhor é uma chácara? É uma chácara. É, do fundo, do canto do muro, ali pra cima. Certo. É a chácara. Aí, do lado de baixo ali, eu... Um pomarzinho que você fez. Isso, do lado do meio ambiente. Meio ambiente. Isso. Aí, eu posso cuidar. Faz pros passarinhos, né? Tem uma fruta pra chupar, né? Tá vendo aqui, pé de manga? Do pé de manga pra lá... Lá atrás? Isso. Do pé de manga pra lá, já não pode mexer. É ali, gente, esse pé de manga. Aí, já, dali pra baixo, não pode mexer mais. Certo. Quer descer lá? Vamos, vamos. O senhor não quer guardar o leite? Deixa ele aqui no chão. Mas não tem perigo, não? Não, não tem criação aqui, não. E aí, o senhor planta o que aqui? O que o senhor faz? Aqui dentro mesmo, eu planto uns pezinhos de mandioca, umas abobreiras, agora que eu jogo o eneno que enche de feijão. Como é? Nos pés das plantas ali, né? Pra aproveitar o chão. Os vão assim, eu encho de feijão. De feijão. Aí, acaba não tendo que comprar muita coisa, porque tem, colhe praticamente tudo. Vou falar assim, velho. Graças a Deus aqui, a gente não compra benzin na cidade, é nada. Aham. O que a gente faz aqui, é pra gente mesmo. Esse cantinho aqui, saiu uma grama e eu peguei seco aqui, que deixa eles comer, né? Ah, entendi. Eu vou aproveitando. Então, nessa seca, o senhor teve que comprar silo. Compre? Todo ano. Todo ano. Todo ano tem que comprar. Tem que remediar um pouquinho, senão os bichinhos não ganham. Eu vi que tem um milhinho plantado ali, é do senhor? Não, é do senhor Antônio. Esse é do vizinho. É aquele que você tava... Filmando ele lá? Isso. Tem um vídeo do senhor Antônio também, turma. Eu vou deixar no card aí, pra vocês assistirem. É, você falou assim. Ele é vizinho aqui do senhor Carlos. É, você falou que ia fazer dele? É, eu fiz lá dele aquele dia. Da horta dele. Aí, rapaz, esse caju aqui, olha só, lá no Goiás. Aham. Eu sou do lado de Goiás. Lá, vivi assim em caju, aqui só deu um ano. Deu muito. Deu muito. Deve ser falta de abelha. Aí, deu uma parada, de vez em quando, dá um, dois. Mas carregava, mas carregava mesmo. Eu já ouvi falar e fiz uma vez, ô senhor Carlos, borrifar água com açúcar nas flores. Aí, atrai mais abelha, aí ele poliniza tudo. Rapaz, mas eu acho que não vai funcionar aqui, não. Não? Aqui é uma abelhinha preta. Ah, tá. Como o cajuzinho. Ah, entendi. É. Então ela mata ele antes dele... Antes dele vingar. De ele erar, né? Antes dele vingar. E deixa eu perguntar pro senhor, já que o senhor falou do Goiás, o senhor é de onde? Do Goiás? Rapaz, eu sou de lá de Niquelândia. Niquelândia? Niquelândia. Acho que eu já ouvi dizer. Pra lá de Goiânia dá 450 quilômetros. Ainda. E o senhor nasceu na Roça ou na cidade? Eu sou de Minas. Minha origem é... Os seus pais? Isso. Os seus pais? Não, eu também. Ah, mas então... De lá que o senhor foi pra Goiás. Quando eu fui pra Goiás eu tinha 4 anos de idade. Ah, entendi. Então o senhor é meio que mineiro e goiânico. Hoje eu já estou misturado com os três. É, paulista também, né? E aí lá era Roça? Roça. Como é que era a casa dos pais? Uai, graças a Deus a gente era um pouquinho meio ricos e pra lá as coisas eram bem mais difíceis que aqui. Aham. Era bem mais difícil. Mas como dizem... Mas era casa de tijolo, pau a pique? Não, era pau a pique. Pau a pique? Pau a pique, lá era pau a pique. Fugãozinho de lenho. Fugãozinho de lenho. Coisa mais boa que tinha. Trembão, né? A gente quebrava uns desfiles de milho e punhaçal. Aham. É uma coisa mais boa que tinha. E a comida que a mãe fazia, você a lembra? A lembro muito bem. O que que ela fazia de comida? Nossa, a coisa mais boa que tinha. A gente punha carne do porco na lata, a gente só enfiava mãozinha e tirava cacai nosso. Quantas vezes nós levemos até uns tapas. Porque vocês iam pegar uma carninha lá e não podiam. A gente mexia. Com a mão. Aí enfia o dedo. Ah, enfiava o dedo. Fia o dedo na gudu e eu podia tirar a carne. Fazia uma farofinha com a carne, hein? Nossa, foi uma boa que tinha. Quer ir lá na água? Vamos lá. Não sabia nem que tem água aqui, ó. Tem até uma represinha aqui, ó. Nós estávamos falando de onde o senhor morava lá, da casa dos pais. Lá tinha banheiro. Como é que era? Era fossa? Fora de casa? É fossa, fora da casa. E o banho? Como é que vocês tomavam? Banho? O banho, a gente tomava banho no corgo. No corgo? No corgo. Era bom, hein? A minha mãe lavava a roupa no corgo. Lavava no corgo. Lavava, não existia a máquina lá, eles batiam no batedor. Era uma tábua, põe lá, batia pra ele. Tinha o lugar certinho? Tinha. E a mãe, fazia sabão ou comprava? Comprado. Fazia, de vez em quando, quando tinha alguma coisa que fazia, ela comprava. Gordura, né? Fazia. Fazia com sódio. Até aprendi a fazer com ela. O senhor aprendeu? Graças a Deus eu faço em casa. É? Minhas cunhadas juntam gordura e na pé que faz. Faz de vez em quando. É. Aí ele dura pra bastante, né? Porque faz... Sabe o que é melhor que esse que a gente compra? Ele parece que é mais forte, né? Você lembra com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Eu, rapaz, eu tinha... Dez anos eu já tirava leite. Tinha que tirar. Pra ajudar o velho. O velho não dava conta, coitado. Pra sustentar nós tudo. Porque aí... Ele... Ele pegava e ia trabalhar na roça e eu ia tirar leite. Tirava leite e depois ia pra roça. E a gente foi lutando. E... Aí depois eu perdi minha mãe, quando tinha 14 anos, eu perdi minha mãe. Aí eu tinha que fazer o serviço de casa. E ajudar ele na roça ainda. Até que eu peguei... Vim pra cá. E eles ficam lá. Eu peguei e fui lá e busquei eles pra cá. Porque lá era muito difícil. Era difícil mesmo. Eu fiquei um ano aqui e depois fui lá e busquei eles. Entendi. Porque minhas irmãs, meus irmãos... Eu tenho um irmão que mora em Anápolis. Anápolis? Eu conheço também. E quando a minha mãe faleceu, ele é... Faleceu no parque dele. Aí ele fica lá. Ele fica lá. O pessoal lá que pegou ele pequenininho pra cuidar. Ah, ele tem quase um... Ele vem aqui. É quase uma família adotiva. Isso. É, portanto, ele conhece a mulher que cuida dele e a mãe dele. Mas a gente é grato por Deus ter arrumado ele, poder cuidar. Porque a gente não ia dar conta de cuidar dele mesmo. É, né? É difícil, né? É, assim como você falou, né? Perdeu o pequenininho, né? Mas graças a Deus. Preçava de alguém pra ajudar mesmo. E sapato no pé? O que? Lá ele tinha, não, senhor. Não tinha, não? Mas o senhor lembra com quantos anos o senhor pôs o primeiro? Sabe o que? Kixute? Sei. Esse Kixute lá a gente comprava, punha nas costas. Ao estar chegando na cidade, podendo não chujar. Não gastar, não sei lá. Lavava o pé e punha no pé. Chinelo a gente usava na hora de tomar banho, podendo ficar dentro de casa, senão estragava. Aham. Mas graças a Deus, saúde a gente tinha. E estudo, senhor Carlos? Estudar, nós andava 4,5 km. Mas você estudou? Um pouco. Até que sério? Até a segunda sério. Segunda sério. Passei pro terceiro ano, estudei três vezes, aí eu peguei e saí da escola que não dá conta de trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. E o senhor arrepende? E muito. E sempre quando eu falo pros meus meninos, que os meninos também, fez o primeiro ano do seu lagu também, eu falei, meu filho, vocês têm chance. E eu lá na roça não tinha. Mas quando eu... O senhor conseguiu tocar a vida? Eu consegui. Mas a minha menina, a minha menina tá tentando formatar, tadinha. Ela tá trabalhando, ela trabalhando na caixa e tá correndo atrás dos cursos. Igual os meninos, não quis não. É dois meninos e uma menina. A menina é caçulinha. Caçul. Vinte e quatro anos já. Graças a Deus. Foi mais já. Que benção, né? Aí daqui pra cima, aí a gente pode mexer. Agora pra baixo aqui não... Aqui já não pode mexer. A reserva. É. Aí não pode... Pode ser igual o que eu fiz aqui, mas prantei o que eu fiz autorizou. Aham. As bananas, a coisa que é pra ficar aqui pros bichos. Aham. Prantei mano. Macaquinho, né? É. É isso aí. Ah, tá aí. Não, não é macaquinho não. Eu quis macacão assim. Sério? É. Ia ser legal se eu visse um desses, mas acho que não vai ser fácil não. Legal pra ver se você visse as capivaras aqui. Tem bastante? Tem. Então é cheio de animal silvestre aqui. Ela vai nas minhas canas ali, comem tudo. Oi. Então é bom ter uma comida aqui antes pra ela, né? Pra ela não se acabar de subir. Tá piando ela daqui. Eu sou o Carlos. E o pai trabalhava do que lá em Governador? Era pra roça. Era pra vir de roça, só braçal mesmo. E a roça era dele ou era... Não, trabalhava pros outros. Plantava assim na fazendade, pegava um pouco lá, plantava de arrenda. Mas sempre foi, trabalhava pros outros. Trabalhava pros outros. É. E... Perdi, ele tá com um... Vai fazer um ano que eu perdi o meu pai. Ele morreu com quantos anos? 78 anos. Entendi. E o senhor tá com quantos? Ah, eu hoje... Tô chegando nos 55. Março faz nos 55. A vida do senhor sempre foi na roça? Foi. Eu vim pra Franca, eu tava com 24 anos. Aí... Eu fiquei trabalhando e eu consegui comprar essa chácara aí e eu peguei vim pra cá. Que eu gosto de arroz. Uhum. É a coisa mais gostosa. Aqui parece que é bem tranquilo, né? Porque tem... Que é bem fechadinho, né? Tudo aqui em volta, né? Bom mesmo. Aí, a represinha assim. Aqui é tudo cheio d'água, tá vendo? O desse tamanho aqui. Tudo cheio d'água, só que esse ano não encheu não. E eu acho que não vai encher também não. Essa florzinha que tá aqui é tipo um lírio? O que que é isso? Eu não sei. Que plantinha é essa? Não sei. Meio que ela me pesteou em volta da represa, né? Mas a hora que encher mata tudo. E encher, né? E dá algum peixe aqui? Trairinha. Traíra? É. Dá muito que as trairinhas em barreira. Sim. Você já viu traíra, a água secar de tudo e elas não morrem? Elas não morrem, né? Elas atolam no barro. Diz que elas é resistente, né? Que elas respirem com oxigênio. Aqui, ó. De aqui sim, ó. Tudo em água. Já vem tudo água. Só que este ano não enche. Parece, né? Que o nó já tá no final de dezembro. Então, rapaz, ó. E encheu. Só se for encher em março. Mas chove muito, não chove? Chove, mas só que o dezembro também chove muito. Era pra ter enche. Era pra ter cheio. Porque as enxurros que vai manter nela, né? A enxurrada, você fala? É. Mas... Este ano não deu nem a chuva. Eu não vi uma chuva forte este ano ainda não, né? Chuvando. Só deu uma aqui. Deve ter uma semana atrasada. Deu uma chuva boa a noite. Mas não segurou. Não deu pra manter. Deu uma levantadinha, pouca coisa. É complicado, né? Parece que deu uma diminuída mesmo este ano, né? Esse aqui foi... A gente plantou. O que é isso? Esse aqui é hangar. Só que é o preço, não. O que é hangar, Sr. Zé? É uma frutinha que dá uma barjinha compridinha assim. Aí você abre assim, tem a sementinha. Você chupa esse... É de comer. É de chupar. Nunca vi falar. Deve ser doce. Deu sim. Só que esse aqui não sobra, não. Ah, o passarinho come tudo. Vixi. Com uma tata. Aí. Qual outra que o senhor plantou que é diferente? Aqui tem fruta, ó. Esse é hangar? É. Ué, é o mesmo? É. Só que o de lado da vaga maior. É uma raça diferente. É. Deixa eu ver se eu mostro aqui pro pessoal. Como é que vocês conhecem o nome dessa fruta aí na região de vocês, ó. O senhor cara chama de hangar. É, mas é coisa... Eu não sabia que era de comer, não, senhor. Mas tem um moço que dá umas vagas desse tamanho assim, ó. Eu ganhei uma semente... É. Eu vou ver que... Ah, assim. Aqui... O trem grudou aqui em mim, ó. Isso aí é... Venta de boi. Venta de boi? É. Cada um dá um nome, é. Eu conheço como carrapicho. Carrapicho. Carrapichinho. O cara tinha plantado, era só um pezinho assim. Tava no meio dela do abroqueado. Aí eu peguei, fui limpar ele e fui cuidando dele. É uma raça diferente o bambu, né? Não, mas tem um, senhor. Será que ele é bom? Assim, pra mexer com ele, eu não sei, não, senhor. Fala assim, a cerne dele? Não, ele tem o cerne bem duro. É. Bem duro. Então ele deve ser bom, né? Aí... Ele vier aqui, ah, você me arruma um bambu desse, arruma. Ele tirou três aqui. Ah, mas essa oita aí, ela vai aumentar muito? Faz quanto tempo que ela tá assim? Aí eu tenho sete anos. Sete anos. Tem sete anos. Assim, quando a gente comprou aqui, ela era pequenininha. Então ele deve ser bom de cerne mesmo, sabe por quê? Fala que o que demora pra crescer... Atura mais. É o que atura mais. É. Aí, isso é muito bem, a gente tem um pouquinho. Bananeirinha, que raça que... Qual que é a nanica? Nanicão. Muita goiabeira. Isso aqui, a grama, vê isso enquanto a braqueada, eu venho aqui e dou uma rotada. Aham. Podia ela... Porque você tem que a braqueada, pode tirar, só não pode tirar as árvores. Entendeu? A braqueada... Ah, quando fizer uma sombra, aí vai acabar, né? A minha tá acabando aí. Você vê que aqui já amarelou, ó. Já não tem tanta força. Não tem força mais. Vai acabando. Eu não sei se eu perguntei pro senhor a metragem da chacra. É dois mil e oitocentos, né? Dois e oitocentos. É. Mas é tudo assim nesse padrão aqui? É. Só essa chacra do lado aqui que ela é maior. Certo. Ela é a maior pro chacra, daqui ela pegou o canto e aí já... Ela é dois lotes ou é um lote meio, mais ou menos? Não, dá quase dois lotes. Ela passa dois metros de um lote meio. Hum, entendi. E essas outras bananas aqui, é tudo a mesma? Não, essa aqui é prata e rambiaca. Essa aqui já é rambiaca. Sim, tem umas mudas que o rapaz de rambu da chacra tirando lá. Você também deve vender umas bananinhas de vez em quando? Ou não? Vendo. É o meu soco que que vende pra mim. Ele gosta de fazer tudo. Seu sogro? É. Ele tem uma chacra ali em cima, tá vendo? Como é que for? Será que é macaco? Você escutou? Eu escutei o barulho que vem correndo. O trem caindo, grande. Ficou esquisita. Escutiu o barulho. Um barulhão, ué. Deve ser o que correu. Deve ser o que tá comendo as minhas galhas. Tô aqui de fechar elas. Já sabe andar de fechura? Ah, foi um barulhão muito forte. Não tem um correu aqui. O que é o escoati? Será? Já tem um escoati. Os escoati também. Olha. Já tem um escoati. Mas foi um barulhão. Ah, ali, ó. Ah, não. Ele é um passarinho. Mas vai ser os escoati que tava aqui comendo fruta. É, né? Isso aqui é jambolão, né? O que é que eles costumam ver? Ele sobe e vira um bolinho. Olha o que ele tem que ir. Não, não tá nisso. Aí já pula. Paramba. Fez um barulhão. É ele que pula. O dia que ele tá lá no lugar, ele pula pro chão. Ele bate no chão que nem uma abóbora. E aqui, ó. O coati, ele pega pintinho também? Não. Só fruta. É só fruta. Miras, essas coisas, igual esses miras. Ele é o que tiver grana, né? Ele é passado. Aí acaba com ele. Oxi, como um pavado. Eu ia perguntar se os miras do senhor. Eu perguntei se os miras do senhor. O homem arruma pros seus pés depois que ele arranca os miras ou ele não descarta? Não, ele deixa secar, né? Ele colhe depois de seco. Ah, ele colhe pra jogar pra galinha. Mas aqui dentro, eu tenho um punhado de amigos aí, ó. Eu busco três, quatro carretinhas. Olha, que beleza. Aí eles não dão tudo. Viu, cara, não. Eu tirei o miras pra fazer farmácia e se quiser vir buscar as canas. Você pode vir buscar. Aí eu vou lá e busco tudo. Que bom, né? Graças a Deus que dentro aqui eu tenho muita amizade. Tem muita amizade mesmo. Eu não posso falar que eu não tenho, não, que eu tenho. Que bom, né, senhor? Aí o cachinho de banana. Essa aqui é aquela de fritar. Isso. É a mais mesmo. Essa aqui que eu vi o senhor, vem direto. A pessoa procura direto. Eles gostam pra fritar. É. Você já ouviu falar que tá... Olha, a minha gente até começou a madurar, ó. É, tem que tirar ela. Tava vendo? Tá meio amarelinha, né? Começando. Esse dois aqui já pacotou até os dois, ó. Não essa aí, mas aquela nanica, senhor Carlos. Tem gente que frita ela igual a batata frita. Frita? Ela vê, né? É. Ela vê que você frita, ela fica crocantinha. É. Essa ainda já fez. E essa mandioquinha do senhor aqui? Qual é que é? Essa aqui é... Eu não sei onde ela fica. A mandioca amarela? Não, essa aqui é a branca. Branca. A branca eu não gosto de é a amarela. A amarela tem bote de terra. Eu gosto dessa aqui. Essas aqui já tá quase na hora de arrancar, né, ó. Com pezão. Essa aqui, ó. Eu nem mexi nela, porque eu... Deu uma... Uma arranca de tatu aqui, só. Acabou com o meu mandioca tudo aqui. Muito tatu. Vixe, eu não sei onde é que foi o tanto tatu. Aí acabou as mandioca e subiram tudo. E vem, tá bem. É, do jeito que você tá falando aqui, a natureza tá aqui dentro, todo dia, então... Vixe. Mas tem que deixar, né, fazer o quê, né? É, nós... É o que eu faço. Nós que tá ocupando o espaço mesmo. Nós que tem que viver junto com eles. Tem. Era Deus antes de... Antes de... Se da gente. A gente que vai... Quem invade a natureza é nós. Olha aí, esse mandioca. As suas mandioca aqui, tá bonitinho. Essa aqui, ó. É. Essa aqui, como a gente vai arrancando, arranca e fica outro lugar. Uhum. Aí sempre tem algum pezinho. Como é que o senhor planta mandioca, senhor? Ué, tem muita gente, tem uns que planta ela em pé, né? Eu já planto ela deitadinha. Só corto os toquinhos assim. Deita ali, brotou. Brotou. Sai normal. Esse é o limão. Esse aqui é o China. É. É laranja. Ah, aquela cana ali do senhor é acaiana, senhor Carlos. É. Olha uma cana. Essa cana é acaiana. Essa aqui, tem aquelas outras ali também. Esse aqui é o pé de... Como é que o senhor chama? Graviola? Esse aqui é o conde. Com a fruta do conde. É, fruta do conde. Tem umas ali, mas tá sequinho. Esse aí os passarinhos comem o lanche ali. O senhor gosta? Vixe. É bom, né? É, mas esse aqui é gostoso. Aquela... Tem uma outra menorzinha. Aquele nem é bom, não. Mas esse aqui é bom. Esse aqui é foda, senhor. Isso aqui deve ser uma beleza. Oi, senhor. Essa aqui é muito boa. Não, não? Aquela ali é mais macia. Ah, mas é a mesma raça, né? Não. Aquela é outra. Aquela é outra. Aquela amarela eu achei que era igual. Não. Aquela ali, aquela ali, ó... Agora eu... Já tá o brotinho ruim. Eu tiro tudo agora. Põe pra essa. Deve ser bom pra dar pro gado, então. É? Aí o senhor... Eu já deixo ele misturo com o capim. A hora que precisa. Isso. Aí eu vou misturando o capim, que ele fica um pouquinho mais doce. Aí o vento é dentro. Tem alguma fruta diferente que o senhor plantou? Alguma... Alguma fruta que é meio exótica? Rapaz, tem aquela ali, ó. É. Eu ganhei do meu amigo ali, essa fruta dizia que é castanha. Mas... Aquela amudinha ali do meio? Isso. Eu não... O nome dela eu não sei, não. Então, ele trouxe lá do Paraná pra mim. Uhum. Ele falou, Carlos, você tem lugar pra plantar e eu não tenho. Então, um pé... Pra nós, hein. Então, um pezinho de jubeba ali, ó. Isso, que é bom. É, né? É o bom. Marguinho, né? Uhum. Ainda ali é o pé de... Pitanga. Pitanga. Ixi, tá carregado, seu... Seu Carlos. Esse aí fica pros passarinhos. Nós nem menos. Vamos ver. Chupa assim. De vez em quando a gente vem aqui, cata um, joga na boca. Como muito pouco, né? Hum... É gostosa. Mas só o quê? Docinha. Tá carregado. Muito boa. Como é que tá de semente? Deve ter umas mudinhas no chão, né? Mas não deixa sair. Tem muda, tem aqui. Aí. Muda mudinha. Vamos bater com o pau. Não compensa, não. Aqui é onde acaba... A parte da... Não é reserva, né? Aqui é... É meio ambiente. Meio ambiente, né? É. Vamos subir lá, que eu tô preocupado com o leite do senhor lá. Meu, hein? Já tá encomendado. Já não achou aqui, não, né? Não. Tá encomendado já o leite? Já tá. Já não é seu mais. Não, é a patroa. A patroa disse que vai trazer a mãe dela aí. E a mãe dela quer fazer um doce de leite. Olha. É que agora, doce de leite puro. E o senhor vende o leite, o litro do leite a quanto? Rapaz, daqui a gente tá vendendo a quatro reais. Quatro, né? Quatro. E não sobra. É, né? Não sobra. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente fala que não tem. Tem que falar que não tem. Senão você não faz nada. Senão não sobra nem pra você. A gente nem fala que não tem. E aí hoje nem tem. Aqui o condomínio do senhor aqui é de mais ou menos quantas chacras? Hoje como eles dividiram, que igual esse terreno aqui, ele tá dividindo a chacra. Aham. Hoje ele tá 117 chacras. 117? 117 chacras. Nossa, eu sei que eu faço parte da coordenação aqui, aí eu fico sabendo quantas chacras tem. Entendi. Conforme eles vai vendendo, a gente já fica sabendo. E a raça da galinha do senhor, qual que é? Caipira comum? É, caipira comum mesmo. Olha lá, coisa mais boa. O que é, senhor? Olha lá. Ah, abobrinha? Abobrinha. Esse aí, nossa, eu vou cuidando e deixando aí. Ah, o senhor cuida aqui pra ele? Não. Ah não, aqui já é a sua, né? Aqui é... Eu tô confundindo ali. Não, brilhar que é doido. Ah, então depois nós vamos lá, vamos lá dentro. Eu achei que eu confundi agora. Não, ainda. Aqui é... Aqui essa horta aqui ainda é do senhor. É. Quer ver? Passar daqui, o que é mais fácil? Eu tenho que colocar uns pedaços de tela pra cima. Ah. Porque a galinha pula fofo. O senhor tem umas galinhas, tem uns patos, né? Tem patos misturados. O chão aqui é bem fofo, né? É, é esteco misturado. É um gosto de curtir dele aqui, tá virando muito o bota. Deixa eu curtir. Não, porque as vacas estão virando aqui. Aham. Aí não é pra tudo lá pra baixo, lá, pra poder secar aqui. Aí depois o senhor tira aqui e joga na horta. Eu jogo nas plantas. Nas plantas. Entendi. Bota aqui. Quantos litros que a vaquinha deu hoje? Eu hoje é do judio. Quatro litros de leite. Fartou um cadinho ainda, hein? Fartou um pouquinho. Mas eu acertei inteira do outro dia. Pra levar pra cliente. Tem lá na geladeira. Ah, ó. Tem na geladeira, né? Acaba dando certo. Acabou que tem que cair. Eu falei. Tá na frente. Aí, ó. A cor mais bonita também. É jamanga, né? Anã. Esse chama, né? É. É jamanguinha anã. Vou esperar o senhor aqui. Espera, calma aqui. Amor. Espera. Espera aqui. Vou deixar aqui. Ó, ó. Faz um churrasquinho aqui, às vezes. Ah, às vezes em conta. Dessa vida não leva nada mesmo. Aqui é um estufinho que o senhor tem. É, isso aqui é. É diversão da minha escola, senhor. Ah, olha os moranguinhos dela, ó. Ih, deram muitos. Dela, tá dando ainda. Tem uns aqui, ó. Deram muitos. Ela vem aqui fazer as moranguinhas. Olha que gracinha, gente, ó. Ó. Aí. Maduro. Esses aqui é os mais... Não, mas deram mais grudinho. Da maior? Não, mas eu falo assim. Quanto menor eles são, mais doces são, né? Isso é verdade. Aqui é o... Vou mostrar as pratinhas dela aqui. Arrumei aqui pra poder... Arrumou pra ela ficar na sombra. É, um rei sombra, né? Rei sombra. E as plantas não estragam, tá? Não sofre, né? É, vai dar um... Esquadinho. Se nascer, conforme vai nascendo, eu vou deixar... Só com a pina em volta. Só. Tem mais esterco, né? Quer mais esterco? Esse que a gente tirou, já tirou ele mais... Mais seco antes de tragar. O senhor deve vender pros vizinhos esterco também. Não, não sobra. Não sobra pra venda, né? Não sobra. Já falta, até falta ainda. Olha os morangos dela aí de novo, ó. Aqui ela passou pro chão. Ela tava dentro desse galão aí. Eu não tava gostando dele. Eu falei pra ela. Eu vou plantar no chão, ver o que vira. Olha aí. Tá com as folhas vicuosas, né? Ele aceitou mais o chão. Aqui, ó. Nossa senhora. Rapaz do gás. Vai ser meu. E você viu o trabalho dela? Ah, meu pé aganchado. Pega aganchado? Caramba! Vai derrampar. Eu vou colocar no vídeo assim que o senhor teve que... Usar uma enxada pra arrancar a cenoura. Olha que beleza, gente. Olha aí. Tá até rachando, ó. Já passando, dá uma tirada do chão. É, mas tem outras que tá igual, viu, senhor? Tem, senhor Carlos. Aqui. Aí, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui. Carga o senhor. Rapaz, esse aí o senhor planta é mudinha? Ou é semente? Semente. A mudinha não dá certo. Ah, mas eu prefiro a semente que você já... Sai mais barato. Ah, entendi. Olha aí. É uma semente boa, né? Porque pra dar uma cenoura... Brutona dessa assim, hein? Vai quebrar. Aqui é a terra esterco. Terra esterco. E água. Oi. O senhor fez alguma vez alguma correção no solo aqui, ô, Socar? Ou só isso mesmo? A palavra é a sua verdade. Calcário, essas coisas. Acabei quebrando. Quebrou. Acabei quebrando. As pragas. Então, as covinhas aqui. Tem umas covinhas aqui. Tem umas covinhas? A moita mesmo é aqui, que eu tô acabando ali. Eu plantei essas mudas aqui pra poder sair. Eu vou tirar daqui. Trocar de lugar. Pra poder... Eu acabar de crescer ali. Olha as berinjelas ali. Não, vai dizer que você gosta disso aí. Não, é bom. É gostoso. Gostoso. Eu tenho uma tia minha que ela gosta de fazer uma lasanha de berinjela. A minha esposa faz. Mas tudo que bota presunto e mussarela fica bom, né? Sempre eu falo isso pra ela. Eu gosto de berinjela. Você gosta, né? Você gosta do grandinho. Gostar a comida puro. Igual carne. Você não come a carne pura? Aí sim. Mas a berinjela empanada é gostosa. É, mas eu já... Empanada também, tudo fica bom, né? Já mudou tudo, né? Aqui é batata. Batata doce. Não, mas aqui esse corredorzinho ou senhor também? Esse corredorzinho aqui é. Do arame pra cá é meu. É seu. Aqui que eu tinha feito uma parrinha de maracujá. Doce ou azedo? Do azedo. Do azedo, né? Ó, aqui deu um... Tá dando um abacaxizinho. Ih, já deu uns bonitos ali, ó. Aí atrás ele me chupou um... Isso que demora, né, pá? Demora. Pra produzir o... Isso vai bastante tempo. O abacaxi. Ó, o giló. O giló vai falar que o senhor não gosta, né? Esse aqui eu já vou falar a sua verdade. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Esse aqui eu já gosto. É. Esse eu comi ele todo jeito de fazer, pô. Isso aqui era o quê? Era vagem? Não. Esse aqui. Tomatinho. Só que agora, nessa época, eu não pranto. Aham. Porque ele mela muito. Ah, por causa da chuva. É. Aí eu gosto de plantar só na seca. Aí eu pranto mais... Somente as coisas. Eu gosto de plantar mais na seca. Agora você... Porque o senhor controla a água. Isso. Porque agora você não adianta você plantar que só estraga. Aí o senhor estava mostrando de lá de lá, era as abrobras, né? É. Essa é aquela menina? Como é que chama essa abobrinha? Eu não sei, senhor. Eu pranto isso aí pro rumo. E essas? Eu produzindo... O senhor come essa aqui? De jeito aqui, eu... Madurou. As galinhas comem. Ah, é pras galinhas. Eu fico. Agora verde eu como. Quando ela tá novinha. Tá novinha. Igual a que eu tava lá de cima que eu tava te mostrando lá. Ah, era o outro, né? Esse aqui também é... Que que é esse aqui? Chuchu. Chuchu. Agora tá de jeito aqui, já passou da hora. Aí tem uns mais novinhos ali que tá bom, né? Aí tem uns mais bons. Aí tem que ver o que que acontece. Mas tá cheio de... Tá cheio, eu joguei a quirela lá. Quirela, né? E a quirela, o mil o senhor compra na cidade? Compa na cidade. Tá caro, hein? Tá caro. O senhor gasta mais ou menos quantos mil aqui por mês? Rapaz, tá doído. Tá doído, né? Tá doído. Eu tô gastando 300 quantos só de pra essa. Só pras galinhas. É, a turma deu uma desanimada por causa do preço do mil, né? Mas se Deus quiser agora com as plantações, talvez dá uma melhorada, né? Pode dar uma normalizada, mas pouca coisa. Depois que sobe, não abaixa. Nunca mais abaixa, né? Eles abaixam o quê? 10 real? 5 real, 10 real? É, mais. Pra quem tá pagando 108, 110. E parece que toda semana você vai lá, tá um preço diferente, né? É, eles dão uma disfarçada. Você vai lá hoje, eles pegam e caem lá 2 real. Aí quando você vai na outra semana, você já subiu 4 real. É, não, é desse jeito mesmo que tá acontecendo. Deixa eu ver a flor do quiabinho aqui, que ela é bonita, né? Linda. Olha. Aí daqui já é a nozinha que eu tô atingindo. Ah, ó. Aí. Essa aí dá um armoço bom. Essa aqui. Uma mistura boa. Mas ali no meio tá cheio, hein? Tá. Era bom. O porquinho o senhor nunca teve, seu carinho? Ah, não. O porco dá muito trabalho. Pra criar porco, você tem que ter milho. É, né? Você comprar milho pra tratar, não compensa. Lavagem não fica boa a carne, né? Lavagem não presta. Eu já falo assim, não presta, porque eu não compro. Eu tenho um amigo meu que eu descendo aqui a Serra das Goiabas ali, eu compro ele lá direto. Porque ele aí só trata na ração. Aí é bom. Aí é um porco bom. Se você pegar esse porco de lavageiro aí da cidade, não fica boa a carne não, né? Será que a gente já tá acostumado com comer coisa boa? Coisa boa, né? Já conhece. Mas é difícil. É. Porque hoje aqui na cidade aqui, ó. O que você vai comprar lá, pode vender veneno. Pior que é, né? Aqui, você vê. Aqui, o que é o que é o que é o que é o que é? Quando eu tenho piores, eu ponho vinagre na água e jogo. Mas você mata os piores. Dizem que o fumo também é bom, né? Fumo também é bom. Água de fumo, né? É. Pimentinha. Essa é a doce. É, essa aqui só tem cheiro. Pimentinha doce. Então, priminho meu aí que come ela crua. Essa aqui? Ele vem aqui no pé assim. Você tá comendo igual... Essa pode. Ó a cerola. Essa aí, pô. Você quer ver com ela, pô? Aquela africana quer ver com ela. Ixi, marinha. Ó, a cenoura. Você vai largar ela pra trás? Leva aí, ó. Isso aí daí vai dar uma sopa, hein? Mas sabe como é que... Como é que a minha mãe gosta de fazer? Deixa eu arrumar pra você. Ela gosta de fazer a cenoura no meio do... do arroz raladinho. O arroz fica laranjinho. Mas fica doce. Eu não gosto de nada doce. Você não gosta? Tem que fechar aqui, não tem? É. Tem que fechar aqui, né? Você não? A galinha tá vindo pra cá, né? Esse esterquinho aqui tá curtidinho, hein? Tá. Tá na hora de... Jogar. Tá na hora de... Tá na hora de... Jogar. Mas é isso aí, Sr. Carlos. É? Agradecer ao senhor, Sr. Obrigado, hein. Por ter abrido as portas aqui. Eu que agradeço. Uma outra oportunidade, eu volto de novo. Ah, não pode vir. Tá sabendo. E... Eu quero conhecer seu filho. O senhor me manda o contato dele. Pra me conversar com ele. Quando você conversar com ele, ele vai vender pra você. Aqui no condomínio, o senhor falou de... Seu sogro que mora aqui? Como é que é? Aonde que é a chaca dele? A chaca dele é lá em cima. Ele subiu aqui, pegou, virou assim. Mas é lá, cadê? Ele tá mais vagabundo que eu ainda. Mas ele não planta mais? Ele não... Não, tá? Eu tenho uma verdurinha dele lá. É? Você tem uma verdurinha dele? Uai, às vezes eu... Podia filmar ele também, talvez. Não hoje, né? Mas outro dia, né? Tá, é outro dia. O senhor conversa com ele. Vamos ver se ele deixa, né? Eu vou fazendo o seu vídeo, ficando pronto. Aí você me manda. Aí eu mando, você mostra pra ele. Ele vai gostar. É. E aí depois o senhor me passa o contato do... Você já viu? Ah, aquele ali eu gosto, hein? Você gosta isso aí? Se tiver uma madura, eu vou querer levar. Ah. Isso aqui eu adoro. Quem gosta é meu molequinho de um ano. Ah, então ele já tá em um ano pra ele. Aqui, uma madurinha. Uma madurinha, né? Essa aqui também é pra levar. Essa aqui é uma fruta muito boa. Essa aqui, né? Diz que quando racha, é porque ela já tá bem madura, né? Eu vou... Ó, eu vou apanhar porque... Eu tô vendo umas caídas no chão aí. O senhor não dá muita bola pra isso, né? Nossa, nós gosta lá em casa, viu? Nossa, mas tem muita. Olha aqui de cá. Caramba. Isso aqui é outra coisa, mas se mais mexe, mais rende. Olha. E essa raça de roseira, senhor? É outra também, que eu não sei. Pra mim... Mas o senhor conseguiu aonde? Essa roseira eu fui lá na Franca que eu consegui a muda dela. Tinha uma casa lá, tinha uma mudinha. Eu fui lá pedir pra mulher, plantei na porta da minha casa lá na Franca. Aí de lá eu tirei a muda e trouxe pra cá. Lá na porta da minha casa também, ela é bonitona. Diz que as mudinhas... As mudinhas é... Você não pode pegar sem a pessoa saber, senão ela não vinga, né? Já ouviu falar assim? Nossa. Tem não? Essa história. É. Essa história, pura história. É, né? Tem nada a ver. Eu já ouvi dizer já aqui, se o dono não souber, a flor não vinga. Se a mão da pessoa que tira é boa, eu já ouviu falar. Aí por ter... Tem muita gente igual o meu sobro mesmo. O meu sobro mesmo é plantar as coisas, não vai pra dentro de jeito nenhum. É. Não tem a mão boa pra planta. É, mas... Coisa... Igual essa aqui, ó. Essa mudinha mesmo que eu... Isso aí é uma florzinha. É. E ela fica cheirinha de flor, bonitona. Aqui tem onde? Tem. Tem uma abertinha aqui, dá pra vocês verem. Aqui. Mas é a lota aqui que vem mesmo. Uma coisa que eu não perguntei. Quando o senhor era criança, o senhor tinha medo de assombração, seu cara? Nunca tive. Lá vocês não vivem nada? Não, lá tinha um lugar lá que falava que era assombrado. Como é que? O que a turma falava? Ah, ele sempre disse que parecia um cara lá de branco lá, procurando o endereço dos outros lá. Eu mesmo. E cansei de andar 4 quilômetros e meio da cidade lá, diz que ela tá de namorada, né? Nunca vi nada. Namorada? Como é que era namorada? Ué, 4 quilômetros e meio, né, filho? Podia sair na cidadezinha lá procurando namorada. Ah, tá. Eu achei que a namorada vinha atrás de você. Não. Tipo uma assombração. Não. Uma cidadezinha pequenininha que tinha lá, a gente ia lá da fazenda e ia lá no oceano. Já que o senhor falou de namorada, o senhor conheceu a sua esposa quando? Rapaz. Faz tempo? Faz tempo. O senhor tinha quantos anos? O senhor tinha... 24 anos. 24 anos. Bom. Foi lá na roça também? Foi. Eles mudaram pra lá, de lá que eles vieram pra cá e eu vim de carona. Entendi. Com eles. Aí gostei daqui, aí fui buscar a família. E graças a Deus eu achei bom. O senhor é casado com ela faz quantos anos? 31 anos. 31. 31 anos. A gente convive junto. Tá certo. Se Deus quiser, só Deus não ia poder separar nós. É isso aí. Não vai lutando. Uma joia, seu Carlos. Muito bonito. Obrigado, viu? De nada. Obrigado. De novo. Fiquei com Deus. Amém. Com Deus também. E aí o vídeo ficando pronto eu mando pro senhor. Tá bom. Tá bom? Valeu. Eu quero que o patrão que você... Tá bom. E aí o vídeo ficando pronto eu mando pro senhor. Tchau.